Salve galera, bora de mais um game de Super Nintendo O level de desespero e tristeza do The Lion King, o Rei Leão Bora ver como é que tá essa parte aqui Tristeza e agonia, será? Lembro que pra pular ali na parte do pulo duplo era complicado Vamos ver como é que vai tá aqui Não lembro se tinha que ser dois rápido Fora que é uma parte dos hipopótamos chatinha Boa E a musiquinha, olha lá, pá Pra enganar a gente pensando que vai ser tranquilo Oxi Aí, a beleza aí Beleza Acho que tem que ficar soltando Pegar aqui um Ai caramba Peguei errado Boa Acho que é o Continue né Ele tá, poxa Pulando meu jovem Bora Mais uma Tem que olhar na frente já o tipo de salto que é Boa Pra baixo Pra baixo Pulou Boa Ai caramba, não lembrava desse Ó, bom sinal, bom sinal Esse aqui Vamos pegar aqui um Tem um esqueminha Deixa eu dar uma olhada aqui em cima Que é aquela vida ali que a gente quer Opa Deixa eu ver como é que tá aqui primeiro Ah, já pegamos Vamos ver Ele grita na pele Ai caramba Ah não, tem outro aqui, né Tô esquecendo desse Deixa eu ver Ele vai jogar pra baixo Ali em cima, né Oxi Eita, poxa Já foi Já deu bom Não Não queria pegar a vida É, mas acho que a gente vai ter que voltar lá, né Ih caramba Beleza, eu lembro que joga pro outro lado E se joga pra lá A gente A gente dá um gritão nesse E o que que ele faz aqui Joga pro chão Beleza Se a gente for no embalo aqui Beleza Tops Vamos ver se aqui vai jogar pro chão E esse aqui a gente vem Vai jogar de volta pra lá Vermelhinho O rosinha tem que jogar pro outro lado Ó, joga pra cima Beleza Agora joga pra baixo A gente dá um grito nesse A gente pegou aqui Esmaga no chão E agora a gente refaz aqui o caminho Eu acho que era isso, hein Foi pro outro lado Vai macaquinho Assim, ó Joga igual um Pra lá e pra cá Um pinball Não Então era isso aqui Deixa eu ver Aí Eita Poxa O macaquinho rosa Tá com a força louca Rá Moleque Taca ali Fechou Aí, ó Nível concluído Valeu Falou Tchau Tchau Tchau